Na manhã deste sábado, a cooperativa LACOP realizou uma assembleia com produtores rurais com o tema produção de café. Essa assembleia é importante porque é onde nós vamos articular, vamos organizar todos os agricultores, toda a produção para atender da melhor forma o mercado. Tivemos agora, nos dizemos, alguns contatos prévios com alguns compradores que querem o café de Rondônia pela característica que tem, pela qualidade que tem e para nós estar aqui no município de Rolim de Moura é muito importante. O município de Rolim de Moura representa a região, zona da mata, é um dos representantes da região da zona da mata e centraliza, nossos cooperados hoje estão em seis municípios ao redor aqui de Rolim de Moura. Para nós, Rolim de Moura é um município que centraliza e que está nos dando apoio, está nos acolhendo e que a gente fica muito feliz por isso. Nós estamos dando esse suporte, tanto a questão física do escritório, mas também na parte de divulgação aqui da cooperativa e buscando também melhorias para ajudar também, incentivar os nossos agricultores também a estar fazendo parte do cooperativismo, porque essa cooperativa aqui, ela veio para fazer o diferencial tanto na comercialização do café, que tem uma carência muito grande aqui no município. O carro-chefe da cooperativa é o Robustas Finos, é o nome do produto dele, que significa o que? O café fino, que no qual você pode vender três, quatro vezes mais o valor de uma saca de café. Significa o que? Que você pode diminuir a quantidade da produzida e aumentar a lucratividade, levando em consideração os desafios que temos aí pela frente hoje. Aumento no custo de energia, aumento dos insumos. Hoje a LACOP já conta com 30 associados e vem buscando cada vez mais incentivos e parcerias. Eram poucos produtores. Hoje na segunda assembleia a gente já viu que já praticamente tem mais de 50 pessoas. Com certeza nós vamos ganhar o mundo com esse café, quem vai ganhar com isso são os produtores rurais, porque a lucratividade vai direto para o bolso deles, a cooperativa é apenas um meio para beneficiar os nossos produtores. Então é isso, a importância que se tem de uma cooperativa organizada. A Cressol, sim, está tendo um prazer imenso de fazer parte desse momento da LACOP, que pode ver que a segunda assembleia deles, com público excelente, o pessoal realmente está interagindo, eles estão buscando conhecimento, buscando estar mais presente e a Cressol com essa parceria de acesso para que realmente isso venha a acontecer dentro do município e realmente a gente consiga fomentar essa produção deles para que cresça ainda mais. A Cressol, sim. A Cressol, sim. A Cressol, sim. Obrigado.